Olá, meus amigos! Hoje eu vim mostrar para vocês mais um acessório da nossa máquina Cindy do modelo Heavy Duty 6805C, a sapatilha de bainha invisível. Com ela podemos fazer bainha em calça, em saia, de modo que fica quase que invisível a olho nu. Ela vem com esse guia de costura que você ajusta na posição do seu tecido e também você pode regular a posição do guia, para a direita ou para a esquerda. O tipo de sapatilha invisível pode variar de máquina para máquina, mas a função é a mesma, tá bom? Agora, vamos testar. Antes, temos que fazer a configuração da máquina. Liguei a máquina e vou escolher o ponto de bainha invisível, que é o número 9, aqui na tecla de atalho. A máquina já escolheu a sapatilha F, que é a sapatilha, esse modelo aqui, sapatilha de bainha invisível, ó, a letrinha F. Automaticamente ela já escolhe que é esse ponto aqui, é tipo um zigue-zague com linha reta. E a largura do ponto, você ajusta de acordo com o tamanho da sua bainha, tá? Para ajustar o máximo possível que pegue a pontinha da bainha e ela fica bem imperceptível. Aí eu retiro a sapatilha de uso geral e coloco a minha sapatilha de bainha invisível. Tenho aqui um pedaço de tecido que imita uma perna de calça. E de um lado eu vou fazer uma bainha com uma linha preta. E do outro lado eu vou fazer uma bainha com a linha da cor do tecido, para vocês verem a diferença, tá bom? Antes de começar, temos que fazer o acabamento aqui na barra do tecido, com a máquina zigue-zague ou com a máquina overlock. E lembre-se sempre, pessoal, de fazer o acabamento antes de fazer a costura, tá bom? Que depois não tem como fazer. E agora, você meça o tamanho da sua bainha desejada. A minha vai ser de 3 centímetros. Você tem que dobrar a sua bainha para o lado esquerdo. Se preferir, passe um ferro para ajustar a sua costura. Eu vou passar só o dedo mesmo. Eu não gosto de passar o ferro para não marcar. E agora, você tem que fazer o seguinte. Você tem que virar para o lado de dentro, o lado direito do tecido. Nessa posição. Deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro. Assim. Agora sim, podemos colocar o alfinete. E fica assim. Tá bom? Agora vamos costurar. Retire o braço da máquina. Vou posicionar o meu tecido. Ajustar o meu guia. De acordo com que a minha agulha pegue bem aqui na pontinha da minha bainha. Se for preciso, você pode aumentar a largura do ponto. Ou diminuir a largura do ponto. Ou também, você pode ajustar o guia de costura para a sua direita. Ou para a sua esquerda. Vou dar os 3 pontinhos. E vamos começar. Eu coloquei a máquina na velocidade média. Para vocês verem aí de casa. A agulha pegando bem na pontinha. Aí fica assim. Fiz carinha preta para vocês verem como fica a nossa costura. Fica bem bonito, né? Parece uma costura decorativa. Vou retirar os alfinetes. Vai ficar assim. Do lado esquerdo. Como eu falei. Por isso tem que fazer o acabamento antes. Depois não tem como fazer. Vamos desvirar a nossa calça. Aqui pessoal. Fica assim. Fica um pontinho quase imperceptível. Quase não aparece. Eu fiz com a linha preta. Para ficar fácil para vocês verem. Como a bainha invisível é feita. E agora vamos fazer o outro lado. Com a linha da mesma cor do tecido. Mais uma vez para não esquecer. Vamos dobrar 3 centímetros para a minha esquerda. Vamos dobrar. Assim. Agora sim. Vamos fazer uma dobra para dentro do tecido. Deixando uma sobra. De até meio centímetro. Agora sim colocamos os alfinetes. Se você estiver gostando do vídeo meus amigos. Deixe seu like. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Deixe aí seu comentário. Sua sugestão. E vamos lá. Agora vamos fazer. Com a linha da cor do tecido. Vou ajustar a máquina para a velocidade mais lenta possível. Para vocês de casa poder ver como essa máquina trabalha. Vamos lá. Vou dar aqui os 3 pontinhos. Vamos começar. Ele pega bem na pontinha do tecido. E o guia. Você vai guiando aqui nessa dobra. E não tem erro. Agora eu vou aumentar a velocidade da máquina, tá? Prontinho. Vou retirar os alfinetes. Com a linha da mesma cor. Já desse lado quase não aparece, né? Imagina do outro. Então vamos desvirar. E ficou assim, minha gente. Detalhe. Eu não passei a ferro. Mesmo assim, ó. Ficou a marca, tá vendo? Por isso que eu não gosto de passar o ferro. Depois quando você abrir a costura. Isso aqui some. E a linha, ó. Fica invisível mesmo. Não aparece quase nada. Quase nada. Vou esticar bem aqui pra vocês verem. Olha aqui. E quando eu passar a ferro e abrir os pontos, aí que não vai aparecer mesmo. Muito legal, né? Aqui é a preta, ó. Pra vocês perceberem aonde a linha passa, a costura passa. E aqui é a linha da mesma cor do tecido. Show, né? E é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E seja bem-vindo. E se você quiser apoiar o canal, você só se inscreveu lá no Seja Membro e dá um apoio ao canal, que eu fico muito agradecido. Tá bom? Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.